Galera, a história de Duna se passa num possível futuro da humanidade, mas um futuro bem, bem distante. Como ainda falta muito pra chegar nessa época, a gente assiste o filme e fica pensando será que um dia o futuro da humanidade vai ser exatamente daquele jeito que tá no filme? Sabe, com colonização de outros planetas, viagens interestelares, tudo mais? É exatamente disso que a gente vai falar agora. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, quando a gente assiste Duna ou até mesmo lê o livro que deu origem ao filme, isso fica parecendo uma ficção bem distante da realidade pra caramba, né? Mas acontece que não é tão distante assim. Mas por quê, Peter? Isso porque essa história se passa no futuro, mas no nosso futuro. A única distância realmente grande aqui é o tempo, ok? Não é distância em anos-luz, né? Se Star Wars aconteceu há muito tempo numa galáxia muito distante, Duna ainda vai acontecer. Se a gente for seguir essa cronologia agora, vai acontecer. A história de Duna começa no ano 10.191 DG, ou seja, depois da guilda. Foi a criação da guilda espacial, a organização responsável por todas as viagens interplanetárias. A fundação da guilda aconteceu mais ou menos 10.000 anos depois da nossa era. Ou seja, quando Duna começa, a gente tá aproximadamente 20.200 anos no nosso futuro. E, convenhamos, isso aqui é tempo pra caramba, né? Então fica difícil a gente imaginar que a gente possa estar indo nessa ou naquela direção em termos de organização, de tecnologia, de todas as coisas que a gente vê representadas naquele universo. Mas vamos por partes, como eu diria Jack o Estripador. Tecnologia. A tecnologia no mundo de Duna é, obviamente, bem avançada. Mas tem os detalhes importantes que vale a pena a gente falar. Você vai reparar que, embora eles tenham lá coisas que não existam ainda no nosso mundo, tudo é meio rebuscado, né? Bem natural demais pra um cenário de ficção científica futurista como aquele. Isso aconteceu porque, em algum momento da história, a gente não sabe exatamente quando, tá? Os seres humanos aboliram o que eles chamaram de máquinas pensantes. Ou seja, computador, inteligência artificial. Existem máquinas, mas elas não pensam. Elas não fazem cálculos e tal, qualquer outra coisa. Então isso explica muita coisa que a gente vê em Duna e não entende. Outra coisa importante desse universo que a gente precisa conhecer pra entender como é que funciona a tecnologia em Duna é o chamado efeito Holtzmann. Esse efeito Holtzmann é uma teoria da física que não existe no mundo real, só naquele universo. E a real é que, mesmo nos livros, essa teoria é explicada, mas não é muito detalhada. Ela tem relação com a forma como as partículas menores do que os átomos interagem entre si. Então o que acontece? Esse efeito Holtzmann é a base dos objetos que flutuam, das naves, de tudo que parece futurista demais. Incluindo aí aqueles escudos super legais lá, que são individuais, protegem só o corpo de uma pessoa e que conseguem parar ataques rápidos. Mas se for mais lento, com força, é possível superar esses escudos. A gente vê isso muito bem no filme também. No mais, apesar do efeito Holtzmann ser uma coisa 100% fictícia, a ausência das máquinas pensantes faz com que o mundo de Duna não seja tão difícil assim de ser alcançado pela gente. Então em termos de tecnologia, eu acho que dá pra dizer que daqui a 20 mil anos, praticamente tudo o que eles têm lá, a gente também vai ter. Talvez até mais, né? Se a gente não tiver nenhum tipo de problema com as nossas máquinas pensantes, né? Os nossos computadores, inteligência artificial, que ainda estão engatinhando, estão começando, mas vai saber. Viagens espaciais. Outra coisa que também faz parte desse item de tecnologia, mas merece uma parte, inclusive nesse vídeo separado, é a questão das viagens espaciais, que são essenciais em Duna. Elas funcionam de um jeito mais ou menos parecido com o que a gente vê em Star Wars, mas ainda assim com algumas diferenças. O que rola é o seguinte, tá? Por conta desse tal efeito Holtzman, eles encontram um jeito de dobrar o espaço como se fosse uma folha de papel. Então você conecta dois pontos distantes de um jeito muito mais fácil e rápido. A gente vê no filme uma espécie de túnel de onde a nave sai, vindo de outra região do universo. Só que esse caminho, esse atalho, na verdade, é obra de um navegador da guilda espacial, que geralmente é um humano que fica imerso num tanque de gás especial e recebe doses de especiaria. Aquela especiaria mesmo, de Arrakes, né? Que permite que ele calcule rotas seguras com uma precisão praticamente mágica. É quase um superpoder. Ele é praticamente um X-Man. É claro que as doses cavalares, né? De especiaria cobram... Tem um preço, tá? Esses navegadores ficam com a aparência deformada. Mas eles são extremamente importantes para a guilda e para que tudo funcione no mundo de Duna. Tirando a parte da especiaria, ok? Que obviamente não existe, a forma como as viagens espaciais acontecem em Duna não são tão absurdas para a gente. A gente só não consegue fazer isso ainda, tá? Toda essa coisa de dobra do espaço, que eu dei exemplo, tipo uma folha de papel, né? Tudo isso está previsto na teoria da relatividade do Albert Einstein. E dá para ir até mais longe, porque em Duna esses túneis que eu citei são artificiais. Parecem ter sido construídos, tá? Mas, segundo a teoria da relatividade, pode ser que esses túneis já existam pelo universo todo. E eles são chamados de buracos de minhoca, boa. E é basicamente isso. Você entra num lado do universo e sai do outro. Fala sério, a gente já entende fácil a mecânica do negócio, né? Com 20 mil anos, pô, dá para pensar em fazer um ou outro desses sair, concorda? Não é tão absurdo assim, pelo menos isso. Sobrenatural. Aqui a gente chega na parte de Duna que é mais complicado da gente ter no futuro. Mesmo que distante, que é a questão de sobrenatural. É complicado a gente conversar sobre isso. Você tem as Bennett Gesserit, tem todas as questões, divisões que o Paul Hortrate, o personagem do Timothee Chalamet, tem pelo filme. Muitas delas envolvendo a especiaria de Arrax e tudo aquilo. Uma coisa bem legal no filme que precisa ser mais explicada é a questão da voz. Eles só chamam disso, né? Use a voz. Que é uma entonação extremamente assustadora que alguns personagens têm. E eles dão uma ordem nessa voz e é impossível desobedecer essa ordem. É quase que um kill grave. Chega a ser assustador. E é um negócio realmente diferenciado. Aqui não se trata de tecnologia. É assim, puro misticismo. Sobrenatural mesmo, tá? E por mais que algumas pessoas, mesmo no nosso mundo, acreditem em coisas sobrenaturais, talvez você acredite e tal, até agora não existe nada provado cientificamente. Então pode ser que isso tenha sido provado aqui há 20 mil anos? Pode. Mas por enquanto, parece totalmente fora de questão. Não tem efeito Holtzman que explica esse tipo de coisa? A gente vai ter que se contentar com os buracos de minhoca mesmo. Mas eu quero saber também a sua opinião. Você acha que o futuro, tipo o futuro lá na frente, 20 mil anos, eu vou estar lá, você não sei, tá? Você acha que esse futuro vai ser mais ou menos parecido com o que a gente vê em Dona? Como é que você acha que vai ser? E o filme, você já viu? O que você achou? Conta pra gente como é que você acha que vai ser o futuro. O que você espera do futuro? Comenta-me! Se inscreve aqui, é muito bom conversar nerdice com você. É bom, não é? Não é legal conversar nerdice? Você tem que estar inscrito com a notificação. Galera, quem não tem notificação fica desinformado. Mas a gente é obrigado a ver os vídeos? Não, não é. A notificação é só pra você ser avisado de qual vídeo tem. E aí você decide se vai ver ou não. Obrigado de coração por isso de ser casca grossa. Até a próxima! Fui!